Vamos lá, esse é um vídeo reflexão, um vídeo de cara limpa, sem óculos, nada. Pra falar, no meu ano de 2020, foi complicado de uma maneira boa, pude trabalhar em duas grandes empresas, na XP, na Rico, mas objetivamente, e no Safra, duas instituições completamente diferentes. Nesse vídeo, eu vou falar das minhas experiências na XP, e no próximo vídeo, eu vou falar experiências que eu tive no Safra. E já vou deixar claro, se você buscou alguma treta nesse vídeo, não vai ter. Vão ser coisas boas que eu aprendi em cada uma das instituições. Foi um ano que eu tirei da minha faculdade de Economia, eu estudo no IBMEC, eu decidi fazer um estágio, fazer dois estágios durante o ano no mundo de mercado financeiro. Eu escolhi a XP, que me contratou no começo do ano de 2020, fiquei seis meses na XP, mais especificamente o assessor de investimentos da Rico. E cara, lá foi onde eu comecei a ter experiência, comecei a ter vontade de gravar os vídeos no YouTube, porque lá é uma instituição que preza muito pela educação financeira, muito. Então, esse é um tema que todo dia eles estão batendo lá dentro. Todo dia eu ligava pra clientes e ajudava eles a investir melhor, o impacto era muito grande, direto na fonte. Eu tive experiências incríveis, como eu já postei no podcast que eu vou deixar aqui em cima com o Lucas Sardete, ele também é assessor, ele foi um colega meu lá. Foi muito legal de ouvir, você que está querendo ser assessor de investimentos ou tem curiosidade um pouco sobre o tema. Foi uma experiência incrível. Eu estava com pessoas jovens ao meu lado, pessoas engajadas, com muita vontade de fazer acontecer. Era uma instituição muito dinâmica, tudo mudava muito rápido. A empresa em si é muito legal. Eu trabalhava perto do Primo Rico, eu via ele todo dia ali na minha frente. Podia ver a rotina, um cara assim, do tamanho que ele tem hoje, parece um deus assim, quando você via ele. É muito interessante essa experiência que eu tive lá. Eu vivi o Circuit Breaker da Broussa durante a crise do coronavírus. Eu estava lá dentro, eu pude receber ligações onde um pouco do Moro saiu do governo. O cara da ligação me contou e o que eu faço com os investimentos. Então, assim, foi uma experiência muito, muito interessante que eu tive lá na Rico. Eu saí por motivos pessoais também de querer aprender e conhecer outras empresas. Nenhum motivo com a empresa. Assim, não tenho nada a falar. A empresa é maravilhoso. Qualquer um tiver a chance ou oportunidade de trabalhar numa XP ou qualquer outro banco. É muito interessante ver lá de dentro uma rotina bem intensa, uma rotina de bastante trabalho, que valeu muito a pena. Passei por esse Liquid Breaker dentro do escritório, aqui em São Paulo. E depois, quando veio a crise do coronavírus e realmente começou a quarentena, a XP foi a primeira a colocar a gente de home office. E, cara, a empresa é muito rápida. A empresa que bateu o coronavírus já te enviou com todos os mecanismos possíveis para você fazer o seu trabalho de home office. Muito boa. A estrutura que eles davam para a gente para trabalhar era muito boa. Eu fui estagiário lá. Eu fui estagiário no Safra. Então, eu trabalhava a uma carga horária menor. Mas, pô, é questão de chefe, de liderança. Tem pessoas incríveis. Tem o dono da Rico, que é um cara que está nas mídias sociais. Ele participou recentemente do Flow Podcast. É um cara muito bom, que gostaria muito de trazer aqui também para ter uma conversa comigo. Valeu muito a pena ter essa experiência lá. É uma empresa, se vocês puderem trabalhar, mais uma vez trabalhem. Foi muito legal a experiência de trabalhar na XP. Fiz parte de um movimento que são no mercado financeiro. Fiz parte. Hoje eu tenho essa nova vertente minha de empreendedorismo. Não sair, não quero causar treta. Todas as empresas têm seu lado negativo. Não vou entrar em mérito aqui, não vale a pena. É só para enaltecer as coisas boas dessas empresas. E no próximo vídeo vou falar sobre o Safra também, que foi a minha empresa mais recente que eu trabalhei. Valeu. Gostou do vídeo? Eu falo de educação financeira aqui no canal. Eu tenho alguns outros podcasts. Se você me conhecer através desse vídeo, prazer. Eu sou o Johnny Vicari. E assista os meus outros vídeos. Abraço. Tchau. Tchau.